Um dia amanheceu nevando em Bérgamo e eu não sabia que tinha que colocar a corrente nas rodas, né? Então eu não sabia. A primeira coisa que eu fiz foi sair de carro, mas na primeira curva o carro já virou. Cinco minutos teve um carro do Atalanta, de Bérgamo. Só que na volta eu tinha que pegar carona com alguém. Aí veio o Canidia me dar carona. E ele numa Porsche, ele acelerava, pra frear, quando chegava perto da esquina, ele puxava o freio de mão. No que puxava o freio de mão, o carro dava quase um cavalo de pau. E eu lá dentro, falei, meu Deus do céu, morrer com o argentino do lado não dá certo. Aí peguei e falei, ó, não vou mais. Se o Canidia for me dar carona, muito obrigado. E eu já tava a pé da vida com ele, porque ele tinha feito gol em 90 no Brasil e ele chegava gritando de longe o meu nome, né?